O nosso amor morreu, quem o diria, quem o pensara mesmo ver-me tonta, ceguinha de te ver, sem ver a conta, do tempo que passava, que fugia, bem estava a sentir que ele morria. E outro clarão ao longe já desponta, um engano que morre e logo aponta, a luz doutra miragem fugidia. Eu vencei, meu amor, que para viver são precisos amores, para morrer e são precisos sonhos para partir. Eu vencei, meu amor, que era preciso fazer, do amor que parte o claro riso, do outro amor impossível que há de vir. Eu vencei, meu amor, que para morrer e morrer. Eu vencei, meu amor, que para morrer e morrer. Eu vencei, meu amor, que para morrer e morrer. Obrigado.